Daqueles quatro objetivos ali da Eu Verda, né? Que é... Vamos ver se eu me lembro. O que faz as pessoas ficarem saudáveis? O que faz as pessoas ficarem doentes? O que faz as pessoas ficarem felizes? O que faz as pessoas ficarem sofrendo, tristes? Eu queria te perguntar, cara... E acho que isso tem muito a ver com os dias que a gente vê hoje, a quantidade de doenças diferentes que a gente vê hoje em dia, o tipo de doença que a gente vê hoje em dia. Queria te perguntar, cara, de acordo com a Eu Verda e do teu conhecimento, o que faz as pessoas ficarem doentes, cara? E o que é ficar doente exatamente pra Eu Verda, né? Uau, isso aí é o Ayurveda inteiro, né? Mas se você olhar esse livro antigão de três, quatro mil anos atrás, a primeira coisa que ele fala, a doença original, ele chama de pragnia parada em sânscrito. Pragnia parada. Pragnia significa o conhecimento. Parada é quando o conhecimento está obstruído. Então ele fala, a doença original dos seres humanos, o início do sofrimento mesmo, é quando o seu conhecimento está obstruído. Conhecimento de quê? O conhecimento de quem você é de verdade. Quando você confunde o que é finito com o que é infinito. Quando você confunde o que é eterno com o que é impermanente. Vou te explicar. Por exemplo, eu sou isso aqui, né? Eu, Matheus, né? Eu tô aqui esse corpo e eu tenho essa mente e eu tenho essa estrutura. E a gente é um dos bichos mais exossomáticos que existem, né? Então, tem uma palavra que se chama soma, que é uma palavra que significa corpo. E eu não sei se você já reparou, Lutz, mas a maioria dos animais, eles são endossomáticos. Quer dizer, tudo que eles precisam, tá do corpo deles pra dentro. O cachorro, por exemplo... Te explico. O cachorro, por exemplo, tu bota água e comida e acabou o que ele precisa de necessidades externas. O resto tudo é da pele pra dentro. O cachorro não precisa botar um casaco, ele não precisa jogar videogame, ele não precisa ter o celular, não tem que abrir conta no Nubank, não tem que fazer nada. Ele só é ele e ele tá bem com ele. Dá comida e dá água e acabou. E um passeiozinho. É isso. E é isso. Ele tá andando, mas é o corpo dele andando. Então, ele é endossomático. Tudo que ele precisa tá dentro do corpo dele. O ser humano é o bicho mais exossomático que tem. A gente bota pra fora do nosso corpo as nossas necessidades. Eu preciso desse fone, eu preciso do insider, eu preciso desse livro, eu preciso da minha namorada, eu preciso do meu carro, eu preciso desse tênis, da camisa. A gente é o único bicho que se veste, né? Pra começo de conversa. E eu me visto de maneira estilosa. Tô de preto, porque eu preciso não sei o que lá, porque emagrece, porque engorda, porque isso, porque aquilo. A gente é um bicho que é muito preocupado com o fora. No Ayurveda, não tem problema a gente ter essas coisas de fora. O problema é quando a gente confunde dentro com fora. Eu confundo quem eu sou com quem eu não sou. Então, por exemplo, eu me confundo eu, Matheus, minha namorada. Eu acho que ela é minha ou eu sou ela. Ela claramente não sou eu, mas eu estendo a minha personalidade pra ela. Então, o que ela faz me afeta. É uma camada de eu que sai de dentro de mim e engloba todo mundo que eu conheço. Meus amigos, por exemplo. Engloba a minha cidade, engloba o meu país, a minha religião, meu time de futebol, meu partido político. Então, assim, se o meu político fizer tal coisa, eu sofro. Porque a gente tá falando de sofrer e não sofrer, de ser saudável e de ser doente. Então, esse é o primeiro engano, digamos assim, dos seres humanos. É quando a gente expande o nosso ego, de certa forma, pra englobar coisas que a gente não é e que a gente não controla. Deixa eu te contar duas histórias. A primeira delas é uma história clássica que é um guru iluminado desses aí que tá andando pela rua. E ele tá andando pela rua, ele tropeça em alguma coisa. Quando ele olha pro chão, tem um ser humano ali, né? Uma pessoa que não tem onde morar. E ela olha e fala, ô, você não vê por onde você anda? Você tá louco, seu velho? Ele fala, meu Deus do céu, um louco no meio da rua gritando comigo. E continua a vida dele. No dia seguinte, o guruzão tá andando pela rua de novo. ele tropeça em alguma coisa. Quando ele olha pro chão, tem alguém ali gritando, ô, você tá louco, você não vê por onde você anda? Mas ele olha direito, é o filho dele. Meu filho, deitado no meio da rua, meio indigente, gritando comigo. Continua a vida dele. No dia seguinte, o mesmo guruzão tá andando pela rua, pensando coisas que guruzões pensam. Ele tropeça em alguém e essa pessoa fala, ô, você tá louco, será? Mas ele tava com os discípulos dele andando pela rua. É um cara esquisito, estranho, gritando com ele que tá com os discípulos dele caminhando no meio da rua. O que é esse louco gritando comigo na frente dos meus discípulos? No quarto dia, o guruzão tá andando pela rua, ele tropeça em alguma coisa. Ele fala, ô, você tá muito louco. Ele vê o filho dele e ele tá com os discípulos dele andando no meio da rua. São quatro histórias, quatro eventos. A mesma coisa aconteceu. Era uma pessoa andando no meio da rua, ela tropeça em outra pessoa. Essa pessoa gritou, ô, você tá louco, você não vê por onde você anda. Mas são quatro eventos completamente diferentes, não são? Se eu tropeço no meu filho e ele me xinga, é diferente de um estranho me xingar. Se ele me xinga na frente dos meus alunos, já é diferente também. Se é o meu filho me xingando na frente dos meus alunos, é completamente diferente. Então a gente sabe, intuitivamente, a gente sabe que ele me xingar e é meu filho na frente dos meus alunos é o cenário que gera mais sofrimento, não é? Se for uma pessoa aleatória no meio da rua me xingando, é uma coisa. Se é minha namorada me xingando, é outra coisa. Se é um doido que passa falando assim, pô, você é mó feio, cara. Aí você fala, ô, tá bom, vai, segue o teu caminho. Agora, se é meu pai, pô, você é mó feio, cara. Pô, meu pai, eu tenho que fazer terapia. É, sim. Por quê? Por que que eu confundo essas pessoas, né? Por que que eu sinto diferente dependendo de com quem eu interajo? Porque eu abracei com o meu ego essas pessoas e a minha volta. Eu determinei que aquela garota ela é importante pra mim. E olha que interessante, né? A gente constrói isso, a gente inventa essa parada. Porque de repente a tua namorada de hoje você não conhecia há 10 anos atrás. Ela não era necessariamente uma pessoa que... Ela não faz parte da sua vida, da sua alma. Mas você conhece, se apaixona, cria uma relação, um vínculo. E aí agora o que ela pensa, o que ela fala é fundamental pra você. Agora imagina que você tá indo numa festa de um casamento de família. Aí você tá saindo de casa e sua namorada decide que ela vai de biquíni. Aí você pensa, meu amor, a gente tá indo num casamento. Mas eu tô afim de biquíni. Você pensa, mas o que as pessoas vão pensar no casamento da minha família, da minha namorada aparecer de biquíni? Aí ela não só aparece de biquíni, como ela decide dançar até o chão. E aí você pode pensar, meu Deus, o que isso significa? E aí a gente quer controlar o comportamento do outro. Só que o outro é o outro. Então, essa é a primeira camada de sofrimento do ser humano. Sabe? É o primeiro passo no sofrimento. A segunda história que eu ia te contar é assim. Eu adoro falar isso pros meus alunos porque eu acho que aterriza, né? Eu gosto de falar que a vida é tipo um barco que tá num rio e você é o capitão desse barco. Você controla o leme do seu barco. Você pode controlar o leme do seu barco, mas você não pode controlar o rio. Então, se o rio estiver empurrando com a maré o teu barco pra direita, o bordo, este bordo, você não tem como controlar o rio, percebe? Mas você tem como virar o leme pra esquerda pra compensar a empurrada do rio. Então, a vida, ela tem um monte de fatores que você não pode controlar e tem um monte de fatores que você pode controlar. O entendimento do que você pode controlar e do que você não pode controlar é o primeiro passo de discernimento pra você ser saudável e feliz também. E isso tá nessa origem, no pragnia parada que eu comentei. É quando você mistura a consciência, quando a tua consciência está obstruída, quando o seu entendimento sobre a sua vida e o seu discernimento estão obstruídos, você tenta controlar o incontrolável e não controla o controlável. A pessoa larga o leme, senta na beira do barco e fica rezando pro rio mudar de direção. Que acontece pra caramba é isso. Aí a pessoa faz uma oferenda, ô rio, por favor, rio, muda de direção, rio. Aí você fala, brother, vai segurar o teu barco, segura o leme. O leme não adianta, o leme é muito pequeno pro rio. Eu não posso, o que adianta eu mudar a minha alimentação se o mundo não mudar? O que adianta eu gastar menos água se a grande empresa está gastando um monte de água? Eu falo assim, mas tu não controla a grande empresa. mas a gente é, né, em determinados, em lugares diferentes da vida, eu também sou, né, tem lugar, eu me irrito também comigo mesmo, porque eu falo assim, brother, por que você está tentando controlar essa parada, cara? Tipo, não adianta. Eu entrei no táxi pra ver aqui, tá dando uma hora e dez, o que adianta eu ficar uma hora e dez queimando no carro, pô, uma hora e dez, cara, pô, não é possível, darará. Eu já vou estar sentado no táxi, já vai ser uma hora e dez, como é que eu vou usar esse tempo? Eu posso controlar o trânsito de São Paulo? Não posso, posso ficar reclamando do trânsito de São Paulo, ligar pra todo mundo, você sabe o trânsito de São Paulo, eu odeio São Paulo, pra que, brother? Pra que que você vai gastar sua vida assim? Então, esse é o primeiro passo do sofrimento na visão do Ayurveda, se você explodir isso pra tua alimentação, tudo, tipo, eu sei que refri me faz mal, você falou, pô, mas é brabo parar, né, e tal e tal, mas a gente já sabe, tu já sabe, o que eu falo muito, eu sou facilitador de bom senso, Lutz, eu estudei pra caramba, eu dou aula, eu sou médico também, e tal, mas na real, o que eu mais faço é, eu falo coisas que meus alunos falam, pô, mas isso aí é óbvio, né, Matheus? Eu falo, é, então faz. Essa é a parte mais difícil. É óbvio que é difícil, porque se fosse fácil, não precisava eu estar fazendo um canal no YouTube, ficar falando aqui, gastando meu tempo com isso, eu tava na praia, sei lá, tava surfando, o rolê é esse, entendeu, é a gente se encontrar todo dia com esse convite, do tipo, eu sei o que eu preciso fazer, eu não preciso ler o livro do Matheus pra entender como me alimenta melhor, em vez de ler o livro, faz uma lista de tudo que você come, sublinha de vermelho tudo que você come que você sabe que não te faz bem, que você sabe, tu não precisa ser P.H.D. em nutrição funcional, sublinha tudo que você sabe, porra, isso aqui eu como, eu tenho que cagar nele, isso aqui eu como, eu fico estufado, isso aqui me dá espinha, isso aqui eu durmo mal, pronto, agora tenta trocar uma dessas coisas, uma de cada vez por alguma coisa, você sabe que te faz bem, pronto, você já zerou a tua saúde de certa forma, pô, eu tenho dúvida de que ficar vendo Netflix até duas horas da manhã zoa meu sono, não tenho, mas eu fico vendo porque saiu a temporada nova do não sei o que lá que eu queria muito ver, parece que a gente é uns bichos meio sem autocontrole, parece um monte de criança, e aí eu venho e puxo o óbvio de volta, assim, pros meus alunos de certa forma, e assim, cara, vamos parar um pouco, a palavra Ayurveda é a junção de duas palavras em sânscrito, a palavra Ayurhu e a palavra Vedaha, Ayurhu significa vida, Vedaha significa conhecimento, então o conhecimento a respeito da vida chama Ayurveda, e aí nesse livro ele pergunta, o que é Ayurhu, o que é a vida então, e aí o cara, o guruzão responde, a vida é a junção samyoga de quatro elementos, Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Sharira é o corpo físico, Indriya são os seus órgãos dos sentidos, audição, olfato, paladar, Sattva é a sua capacidade cognitiva, que a gente chama de mente, e Atma é aquilo que você é, a palavra Atma significa eu, então de base no Ayurveda tem uma diferença entre eu, o corpo, a mente e os órgãos dos sentidos, eu sou a consciência por detrás, digamos assim, dessas outras coisas, eu observo o corpo, o corpo chama Sharira em sânscrito, é bonitinho, porque a palavra Sharira vem da raiz Sha, que significa destruir, então o corpo em sânscrito significa em decomposição, caramba cara, que legal, você nunca malharia e falaria, olha como meu corpo está lindo, porque em sânscrito seria, olha como meu em decomposição está lindo, sabe, de cara você já destrói a ideia de que isso aqui vai durar durante muito tempo, você está em decomposição, Indriya, Indriya são os órgãos dos sentidos, é o que conecta com o mundo e traz informação para você, tato, olfato, paladar, eu estou aqui te vendo, estou aqui te escutando, isso só é possível por causa dos órgãos dos sentidos, sátva é aquilo que pega essas informações todas e junta elas, então sátva faz três coisas básicas, sátva guarda memórias, coisas que você sente que aconteceram com você, sátva processa a realidade, então dois mais dois é igual a quatro, como é que você chega daqui até ali, cognição, e sátva faz discernimento, que isso é ruim para mim, isso é bom para mim, tipo o refri é ruim, a kombucha é boa, sabe, tipo esse namorado me faz mal, esse relacionamento é tóxico, está quente, está frio, vou levar um casaco, não vou, isso é a mente que faz também, e atma é aquilo que é você, de verdade, todos os outros você chama de meu, é a minha audição, é o meu tato, é o meu paladar, é a minha mente, é a minha memória, são as minhas ideias, são as minhas crenças, é o meu partido político, é a minha religião, é a minha namorada, é a minha mãe, meu pai, minha mesa, meu apartamento, meu corpo, minhas unhas, minha mão, meus óculos, minha carteira, meu celular, tudo isso é meu, tudo isso se toca fogo, ainda sobra você, você não sofre, não passa, tudo isso passa, e aquilo que vê tudo isso, não passa, continua vendo, então na visão do Ayurveda, a mistura original, é essa mistura, é quando você esquece quem é você, e se confunde com aquilo que é seu, você acha que o que é seu, é você, então a minha namorada foi de biquíni pra vez de casamento, e eu sofro por causa disso, mas por que você sofre? É nessa confusão que a gente faz, que surge o sofrimento, é, essa é a primeira confusão, que gera o primeiro sofrimento, que a gente fala que é a origem de todas as doenças, e todas as doenças, tuberculose, esclerose múltipla, artrite reumatóide, asma, doenças que vocês conhecem, diabetes, doença cardiovascular, tudo começa aí, pra gente no Ayurveda, e aí desdobra pra todos os outros problemas também, mas a raiz é a cognição, compreensão, eu deveria estar bebendo refri? Não, eu sei que não, por que que eu tomo? Porque eu não tô, não tô bem conectado com quem eu sou, e com o que que eu preciso, eu tô indo baseado em um monte de, né, vício, perspectiva errada da realidade, eu brinco com a minha namorada, tento controlar ela, deixa eu ver seu celular, por que bro? Você tá vendo seu celular por quê? Mas ela, ela não quer ficar comigo, deixa ela aí, então, você não, deixa, você só vai gerar sofrimento pra sua vida, então, entender direitinho quem você é, é a nossa busca fundamental.